e vai no cara tá caído porra é só bater meu Deus é só bater e você deu suporte aqui ó amigo que o amigo tá sofrendo a piora esse bicho também não cai não é tô querendo pegar as coisas dele gente mano caiu geral e já estão eita porra menor e vai deu em o papo é perfeita 26 26 ele tá tá ok e ele não tem gás canta a vontade boa ela chegou outro grupo tá não sei se ele chegou do grupo aqui E aí o que é tudo cidadão mano bata aqui ó e a gente chegou do grupo foi é isso mesmo toca para o meu o primeiro é o primeiro gente foi bom tá foi bom jogar com vocês quente mas tem que alguém me ouvir chegando eu tô bem me ouvir chegando eu tô bem me ouvindo chegando pegando Não, não, não. E pôr isso a mim, Anja. E aí o caralho mano só toda que tá carregando vocês estão vendo velho é mas mesmo assim pô é muito bicho E aí E aí E aí a luta top o quê seu covarde eu só tô apanhando desse ser trouxa você gosta de ver o desespero seu puto eu já tô do DELICIO já que já não tá boa Opa aí que bicho do ordinário mesmo meu Deus do céu o meu Deus do céu o cara com a micro pintura o cara não precisa de inimigo não só derrota não toda derrota meu rei ó a treta, ó a treta, não para não, pai, nem nego não, né? Isso, mano, isso, isso. Void, faleceu. Só quem não pode morrer aqui é toda e boquinha de veludo, tá? Ah, sério mesmo, tô dando a real. Pô, Deus. Toda, mano, eu acho que já é o terceiro, o quarto grupo já, mano. Cadê você? Fala o seguinte. Pauleta e ela. Carregue. Porra, moleque, que também é um inútil, né, velho? Eu nunca consegue fazer nada, brother. Carrega, vai lá. Meu Deus. Você consegue carregar? Por favor, carrega, 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 por favor, carrega. Carrega. Baiano, faleceu. Só foge, velho. Socorre, socorre. Por que esse biseguinho que tá andando, hein? Ah, que deve tá pesado, tá lá, tá pesado, só peço. É o gigante léu falecido. Ela levantou, porra, minha filha, se dá pra correr, porra, né? Tá, não. Vai ter que lutar. Vai ter que lutar até o fim. Contra as ordens. De fênix. Contra as ordens. Porra, cara. Porra, de vocês, cara. Eu sabia que não era pra atacar esse fó. Eu sabia que não era pra atacar. Veludo, não. Veludo, não. Ele tá com a arma sagrada. Não. Ele carrega a grana arma. Blendária. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Meu Deus. Deixa eu sobreviver. Exordinados. Jubileu. Volta cá, jubileu. Você precisa salvar essa gameplay, jubileu. Você precisa... Ataca mais os camponeses. Olha pra equipe extraordinária. Você entende uma coisa. Que acabou os cheques. A gente não tem mais cheques pra colocar no nosso grupo. Nós não precisamos mais nada. Agora nós... iremos jogar em trio. Sabe o que é isso? A intenção é salvar, né? Mas deixa eu passar aqui antes. Pra eu vender as coisas. Porque ele tá cheio de troço. Aí vai comprometer aí. Zóio faleceu. Não. Mais outro bando dos ossos falecido. Que é gasto. Sobreviva, meu querido. Não faleça. Peraí, 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 peraí. Vamos tentar fugir com o máximo que tá. Que dá, né? Que der, sei lá. Pelo menos sair dali. E se a gente conseguir, pelo menos, atrair uma galera... Aí a gente consegue... Uma manobrabilidade, né? Mas, ó. É do boca de biludo. Vai morrer não, tá ligado? Ele vai ficar sal. O problema é a toda, velho. A toda... É um... Aquele tipo de boneco que você não pode tolerar perder. Sem ideia, morreu. Meu Deus. Gratis, vem aqui, ó. Chama a galera aqui. Morre. 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 Morre por toda. Meu Deus. Agora, agora. Agora o negócio ficou sério, tá? Agora que a galera pegou ali no... Isso, sem ideia. Vai lá, vai lá. Porra, tu tá com o negócio bom, né, mano? Ó o seguinte. Vem cá. Carrega. Carrega ela. Ih, vaza, velho. Corre, 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 corre. Mano, tá chegando mais, mais, mais tropa, velho. Tá salvando tudo, ó. Meu Deus do céu. Estamos salvando tudo. É, dozeira. Já, já dá pra levantar, né? Deixe seu ordinário, seu capa safado. Isso. Vamos pra ali. Lá a gente se orienta ali, ó. Vamos pra cá, vamos pra cá, vamos pra cá. Eita, cara. Ih, ela vendeu os negócios ali, né? Cadê, cadê? Cadê o troço, pô? Olha aqui. Beleza, já salvou, mano. Jair, e o resto de nós? Nós é escudo de carne, né? Eu vou tentar salvar. Eu vou tentar salvar por... Mas é mesmo, mas é aí. Vou dizer o quê? Vou dizer que não é... Mas é mesmo. Vou de carne mesmo. Tudo mande ordináriozinho. Fraco. Noob. 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 Fazer o quê? Minha vida é mais importante. Vá pra ele, que me ficava safado. Foi que deu a ideia mesmo de vir pro lado de cá mesmo, hein? Ou dar um bloco mesmo, de 15 dias. Não foi ordináriozinho mesmo. Ninguém lembra, né? Tem um ordinário que deu a ideia, né? Comprar tudo. Comprar tudo, compra. Comprar. Ai, 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 ai. Comprar isso aqui também. Beleza. Ah... Não consegue. Não consegue. Pronto. Se a gente chegar lá. Tá. Primeiro só... O cara não tem um kit médico, ué. Aí facilita também, né? Tem a skin, calma, querido. Man... Tá vendo o que é que tá rolando aqui? Ah, não. Pensei que era da vida sagrada, mas não é não. Beleza, sem ideia. Vamos lá. Vamos coletar os caras, né? Primeiro... Peraí. Deixa eu puxar logo ela aqui pra cima. Pra facilitar aqui no manejo, né? Sem ideias. Pedri morreu, Pedri. Beleza. Por aí, vai. Segure, segure, segure. Mano, missão é resgata agora, né? Vamos lá. KKKKK. E eu sabia. Ninguém pediu pra atacar camponês do nada. Agora que eu percebi aqui, é um zoológico. Ah, uau. Beleza, bora lá. Missão é resgate, né? Tem que passar o máximo que dá. Olha que tem um boneco que só fecha aqui. E aí, mano? Caralho. Até que não lá faleceu. Carrega aqui, carreira aqui. Oxe. No ideia, morreu. Quem é extraordinário? Mano, da onde saiu esse paladino? Mano, velho. Vamos lá. Prime foi pro saco, foi uma vez pra tu tá Prime Tipo o pai e o brother Depois tô reclamando o Edu, o boca do veludo aí, que foi só o ordinário que ele Tentar pegar o René agora Não ideia, morreu por perda de sangue, até posso ver Foi violenta esse dia, um dia negro na estrada do Sheck A gente tá Olha que nem que tá velho, meu Deus do céu Caramba, tá lá, ai tava lá em cima né, meu Deus, eu fui bem no coração da parada E aí É, ordinário, foi tua, tua ideia, cara, safado Tem que sair aqui, bater na galera, vendo isso aí, mano Pô, vem gastando sem necessidade, tá Sem necessidade Ele tá quase morrendo, quase morrendo Ai, não morreu não, salvar amanhã ele, salvar amanhã ele Vamo lá Como é que tá esse jubileu, hein Onde ela diz Vivo 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 Amém. Cara, eu acho que não vai morrer mais ninguém, não. Eita, esse aqui, esse aqui, vai. Ele ali vai, tá? Deixa eu botar nesse cara aqui, que ali tá, senão ele vai perder a pata. Deixa eu ver aqui, Zezinho. Ah, velho, morrer, tu vai morrer mais ninguém, não. Morrer, ninguém vai morrer mais ninguém. Já vou com isso. Mas, sabe que ele não curiu o cara, ele não caiu pela perna, ó. Já acabou, não, acabou o que, Tom? Ah, pô, isso aqui deve ser a patinha robótica, né? Perfeito. Salvou eu, morreu, para as coisas se acalmar. Fazer o que, né, bro? Acontece, nas melhores famílias. Puxinha, mano, toda ferrada, velho. Mano, tá, mas tem um mole aí, com patinha quebrada, viu? Tem que voltar agora, para a base, para ganhar, para roubar umas patinhas. E aí, meu irmão, vem, que zoeira, que invenção, do cara, mano. Eu não digo, cada vez que eu escuto o, 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 o Edu, eu me lasco, mano. Todo jogo é assim, velho. Vai, escutar, Edu, pronto, lascou, morreu. Eu acho, vamos lá, solta esse cara aí. Cadê, jubileu, quem é que está com o negócio? Ah, eu perdi o saco de dormir. Eu não tenho uns 3, 4 saco de dormir, né? Será que eu vendi, não vim? Eu acho que não. E aí E aí Música Faz uma pata cabralha Perna direita, ó, pelo menos eu tenho uma perna direita aqui Vai lá pra lá pro boquinha Que tu vai se salvar rápido Será que tem alguma facção em... De cheque bandido pra pegar mais tempo? Tem muito, tem muito Eu tava brincando Tem muito É um estoque praticamente infinito E aí E aí E aí Esse bicho caiu ali? Ah, foi o que trouxe, né? A galera é fundida É um pra cá, menino ordinário Dá um sabre lendário pra toda Ah, mas eu nem lembro quem tava esse sabre Tava com alguém Tu lembra quem tava? Ah, sim Desistiu de carregar aquilo lá Eu vou ter que tirar pro de líder de esquadrão Porque senão teu boneco vai ficar muito... Muito subutilizado, tá ligado? Eu vou botar um boneco genérico aqui Pra ficar como líder Porque o líder, ele só vai cuidar da galera, né? E eu quero ver vocês no combate, tá ligado? Acho que fica mais interessante Minha perna, minha perna é do zero Minha perninha Nota Ent mim, tudo isso eu tô feito Ah, ficou espaldada, pô Se dá pra levantar ali uma galera ali Se der, pode vir, né? V gusta aí saindo aí Vamos pra cá Beleza, levantou mais dois aí Cara, eu fiquei curioso que eles não levaram a galera pra cadeia, tá? Sei como, vai mudar não Belezaço com isso E evitou muito problema Olha o cara me seguindo Olha o cara O cara falou lá, já, treinar, meu Deus do céu Voltem cá Não vão treinar não Se ele vier de baixo, mas se não, eu fico aqui Olha o espadrão chegando, dois ali Na verdade, essa área sempre está chegando o espadrão, né? Então, eu gosto pouco do filme Terminou de curar, filhote? Ele cura todo mundo, menos ele É um otário meu, né? Tem que ser Beleza Só falta Três, quatro carinhas só, né? Pega Mano, que caceteão gostoso Esse que nem tomou, né? Na moral Eu vou fazer aquilo lá que vocês falaram Vou fazer umas caminhas Vou Treinar a galera lá no rio E Porque essa galera só com a fofa aí Mano, não bate em nada, velho Assim, eu sei que Esse tipo de Estratégia do início Não dá em nada, né? Mas eu quero que esses bichos Comecem a ajudar, velho Aí, foda, né? Jubileu também, mó em noite também, pô Cara, tem que aprender A arte do Karate, né? Ok, pô Eu não Eu, não Amém. E aí eu acho que o cara passou e não veio que eu me chamei meio que bicho ordinário e beleza o resgate concluído com sucesso agora tem que ver o desgaste é só que soltar aqui para ele juntar a tropa e o paciente e a laves e o E aí e ele tá capotado o cara tá todo mundo ocupado aqui ninguém pode carregar ninguém não é e lá misericórdia filhote tá cheio carregando 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 aleijão mas isso aqui é braço e vai tá carregando ali o bando de ossos o ok o cara você já tá de boa não eu poderia ajudar os amiguinhos ali que estão necessitados o ok 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 e aqui é perna né o solta o solta também o cara tudo mano e todo mundo de boa e todo mundo ali ela sendo carregado quando de bicho ordinário do caramba e aqui não aqui a liberar já já o pano aquele escravo ainda tá vindo morreu um trilhão de gente um tempo do estopou e o cara tá vindo ainda aqui ó incrível é isso beleza vamos voltar Vamos para casa Vai lá pro Rei da Armadura Eu vou fazer o seguinte Eu vou ali na base Vou preparar a zona de treinamento E depois eu vou lá Ah, na verdade eu acho que até dá pra ir só pro Jubileu Vai lá Jubileu, qual é teu nome? Deixa eu desativar aqui o Jubileu Porque o Jubileu é sem turma, vacilando Não, porque eu ia com muita gente pra fazer o Rapa, né? Se eu for só que o Jubileu, não dá pra fazer o Rapa não Um remédio porque tá foda Quem deram a força Pelo menos o cara fica zen da vida, mano Zen, zen É um anti-inflama, é um antibiótico, velho Eu tô comprando a garganta porque eu não sei o que danado deu, é Eu acho que eu vou ter que ir no hospital amanhã Mas pra um tempão aí Deveria tá... Já ter resolvido, querendo Já passei duas semanas com isso aqui na... Na verdade eu já tô há três semanas, né? Com essa Parece a dor A dor aqui na larinja, né? Sei lá, acho que é a larinja Bom, se for o Covid já deveria ter passado, tá ligado? Ih, sei lá Eu acho que eu desconheci uma pessoa que pegou mais Covid do que eu Eu peguei Covid quatro vezes Quatro fucking vezes Na primeira eu quase capotei Quase que eu ia virar estatista A primeira vez pros que eu vi covid, pai Vem te cuidar não, véi Vem te ponhando e na última hora para ser internado aí os melhorei um pouquinho tá ligado comecei a respirar melhor eu comecei a reagir a medicação lá que a médica aí por isso eu não fui entubado mas eu ia ser e assim comigo eu e ele afetou meu rim tá ligado eu não sei se foi por causa da medicação para o meu e é que desde então meu rim não é o mesmo assim eu tenho eu tenho até que fazer mais exames e cara só em pensar nisso já me dá a harmonia tá ligado porque boa parte da minha família morreu por causa do problema no rio e aí e realmente eu tô com cagados aí eu vou trabalhando e aí eu vou resolver ali a bronca do cachorro e aí depois eu vou fazer meses antes né e fala que é caro velho eu acho que eu tenho que pegar já forma ele tá por e eu vou ver aqui que dá para fazer o negócio lá é com e é com cama né velho é com calma e eu vi aqui a cama o cara será que ela vai fazer isso aqui acho que não né é só cama normal né velho E aí o interior o abadinho aqui ó é um abadinho aqui ó uma bad tem que ser interna também né E aí E aí E aí Dois Acho que dois já é suficiente Aí eu preciso de um material de construção E quatro tecidos Beleza Um material de construção E quatro tecidos Um material de construção E o tecido que é bom que não tem Porra, é sério, não tem negócio Meu Deus do céu Outro brother ali do lado deve ter Fui de voltar ali pra comer a comida Aí eu pego lá Não, pô, aqui tem, pô Aqui também tem Essas semanas teve aqui, pô Vacinação geral, pá, não sei o que Aqui também em Recife tem um hospital veterinário Também gratuito, tá ligado É um inferno É um inferno Mas tem, tá ligado Mas tem Vou dizer que não tem, que tem Tá ligado Mas é um inferno Muita gente E qual o problema? O problema é aquilo que eu falei, né Meu cachorro, ele é o demônio Em pessoa, velho Ele é o Tarmonia, tá ligado O Tarmonia E tipo, eu não consigo nem sequer colocar uma coleira nele Pô, imagina controlar ele no meio de uma sala com 70 cachorros Vou conseguir, tá ligado Porque se não, eu conseguiria Se ele fosse calmo Eu conseguiria resolver gratuito Tipo, todo problema dele Até na universidade aqui de... Onde eu faço meu curso, né Faço engenharia de pesca lá na universidade rural Aí lá tem o setor de veterinários, né Aí tipo, esse tipo de situação eles adoram Porque eles chamam a tropa lá Pra usar como exemplo, tá ligado Aí tipo, eles adoram Porque não é todo dia que aparece um cachorro não Assim, né Acrachar o jogo Triste Acrachar Acrachar não Sorte É, velho Eu tô de mão atada hoje nessa Esquisito, tá ligado Mas faz parte É a vida, né É assim mesmo É o jeito que nasceu com a sorte ao seu lado E eu só nasci pra levar no popô Não parece que nunca chega nesse negócio Essa é a impressão minha Olha aí, filhote Vem pra vir assim, ó Vamos ver se ele vai Ele vai Ele vai Vamos ver se ele Preciso de mais dois tecidos Olha, vou arrumar se desgrava Dois tecidos Pai 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 Let's go trade Brothers Oh, você tem muitas comidas aqui, amiga Deixa eu chamar o chef Engas Você está fazendo Sempre tem que acontecer um desgraçado não é como essa não é só para isso só para isso e solta essa ordem nada aí vai ver vem cá pega aqui o que é isso cara a única coisa que me deixa muito nesse jogo é isso é poucas coisas que me deixam mais do que isso nesse jogo é uma simples como assim mano de cara tô com treta com o brother mano eu acabei de falar com o cara tava mó paz e o cara vindo comida mano ai que vontade de chorar esse jogo mano te dá uma rasteira tô gostosa assim sempre mano é uma coisa incrível e aí eu cheguei nesse negócio não cheguei nesse negócio e eu não sei se eu tô mandando com isso certo não tô vai para lá vai para cá para cá e aí depois ali da curva né e aí embaixo e aí você chegar ali eu não tô acredito que a gente vai começar uma confusão aqui mano e eu acredito acredito que a gente vai querer se matar aqui é isso que eu acho veja aqui ó veja aqui e tá com a perninha a copia você tá quebradinha hein é a perna esquerda o papai só tem direito e do alto é direito ao menos um menino o pano aqui nem se mexe velho pela misericórdia nem se mexe E aí tá que jogo maldito que não deixou andar e o problema é aqui mesmo o bicho problema sou eu e o eu não sei se esse bicho só vim de roupa né e vamos ver se ele tem alguma coisa eu tô em roupa E aí 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 meu cliente e tem nada aqui e vem aqui filhote aqui ó na colônia e quando esse carregando é de lá do norte velho bugou total lá o load tem por cento E aí a gente vai a gente chega lá a gente consegue saber se essa hora dessa parada e não carrega aqui eu vou ter que só vai carregar quando der um restar e se fez e só vai carregar quando der um restar e não é aqui E aí e cadê o carinha olha é cedo a E aí a beleza se embora lá lá e preparar a cama aí depois a gente tem que tentar fazer esse pai já consegue até levar o carinha agora E aí E aí parece que ele não consegue tancar eu não sei ele consegue cantar a nossa pai nunca de confiar tá nunca de confiar vai 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 cair e chegou a tropa e que daí vá o cara eu já fiz assim não lembro e não é sinceramente eu não lembro e eu me lembro que eu testei com outro bicho que ele não tem no Vanilla né que ele tem um e é tinhando um molde e que ele era tipo o que vocês estão vendo dá para carregar ele não e dá para carregar ele não é sacanagem do caralho dá para carregar ele não velho E aí E aí E aí E aí E aí vai para testar com o bicudo também pô tem um bicudo ali mas que eu saiba dá para fazer com qualquer bicho tá ligado? que eu saiba daria para fazer com qualquer bicho só que o pessoal usava o bicudo porque tinha parece que era ou era regeneração mais rápida ou era mais life ou ele dava mais XP por causa do nível dele tá ligado? era algo assim era algo nesse nível assim essa pessoa aqui por favor o cara está morrendo de fome beleza, pelo menos uma cama a gente tem mas eu gosto de ter dois bichos, tá ligado? e aí bate um, enquanto o cara está batendo um o outro já está recuperando na verdade é o melhor que três o cara bate um, enquanto um se regenera o outro está ficando um aí você vai para o outro aí você está regenerando aí o outro fudido você vai para o outro aí esse aqui termina aí você fica no ciclo infinito qual é três ou é quatro? na verdade né? que dá que entra nesse ciclo aí mas é alguma coisa assim, tá? mas é este ciclo aí o? o? o que eu falei aqui até guerra aqui e já teve né já rolou a treta e tá rolando mais E aí tá caceta e pô galera eu vou finalizar por aqui tá eu vou ter que sair eu vou até salvar aqui porque quando a gente voltar a gente ver o que vai dar essa treta aqui mano e também aí a gente faz o treinamento aí com os bicudes nessa coleta dos bicudes para ver como é que vai ficar tá fala aí galerinha foi mal aí tá e é duro irmão para não botar em rascada porque só derrota só derrota outra coisa também é dozeira eu vou trazer aquele jogo tá eu não sei se quinta-feira vai dar tá mas essa semana a gente vai trazer aquele joguinho que eu vou lá e lá né vamos ver o que é que vai dar eu não digo que eu vou jogar mais de uma hora com ele não tá eu jogar mais com uma hora com ele e show de bola mas eu não eu não comprometo não porque a chance de eu começar a passar mal é gigante esses jogos com movimentação Ok primeiro pessoa né primeira pessoa com movimento muito rápido começa a passar mal aí vocês vão me ver aqui eu me contou sendo aqui pelos cantos tá passando mal mas é isso eu quero dar a volta das cinzas tá mano fica tranquilo pai fique tranquilo aqui ó você já tá aqui ó você só ainda não tem um novo nome aqui ó a gente vai botar seu nome já já aqui também ó você também aqui ó e o seu você 3.0 você no futuro 3.0 você no futuro 32.0 e você no futuro 5.0 ou seja você pode morrer tranquilamente e tranquilamente já tem uma reserva ali Oi galera falou olha eu paguei para deu oi para o pessoal aqui ó não vai para mim não vai para mim morder não seu capricho esse então aí meu Deus chega lá até agonia de ver oiita apareceu no final da filmagem tá vendo falou galera E aí